Sabe Deus que eu quis Viva o meu desejo Primavera em flor ao sol de inverno Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração E não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu Vale mais não ter coração Do que ter e não ter como eu Eu em troca de nada Dei tudo na vida Bandeira vencida rasgada no chão Sou a data esquecida A coisa perdida Que vai a leilão Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração E não ter o amor de ninguém? Vem, vivo de saudades Amor, a vida perdeu o favor Como o sol de inverno Não ter o amor de ninguém? Não ter o amor de ninguém? Não ter o amor de ninguém? Vem, vivo de saudades Amor, a vida perdeu o fulgor Como o sol de inverno А você tem mudando Não ter o amor de ninguém? Quem é queima Oh Ex-Fem-Femir